Portugal tem alternativa. Tem uma alternativa que passa pelo rearranjo do nosso trabalho institucional para chegar a uma economia que seja mais qualificada, com mais valor acrescentado, que permita fazer subir os salários, reforçar a segurança social e, através de uma coleta de impostos mais ampla, mais justa, mais progressiva, financiar excelentes serviços públicos que tornam o país mais atrativo. O país que temos não é inimigo do país que queremos. Nós podemos, num país que é pequeno à escala global, médio na escala europeia, com o posicionamento geográfico que lhe dá acesso à globalidade, nós podemos fazer em Portugal uma elite de serviços europeia e atlântica que fixe aqui jovens portugueses e estrangeiros que permita trazer esse valor acrescentado. Nós podemos reorganizar as relações entre trabalho e capital representando a maioria precarizada e dando-lhe condições de formação e de criar um produtivismo inclusivo. Nós podemos, com as pequenas e médias empresas, mudar o nosso paradigma de produção, injetando conhecimento, tecnologia, trabalho em equipa, responsabilização, autonomia, a economia do conhecimento que está neste momento isolada em alguns departamentos académicos, em algumas empresas de ponta, mas que nós podemos fazer disseminar pela economia em geral, levá-la à agricultura, investindo na agricultura de precisão e na agroecologia, tornando sustentáveis pequenas explorações familiares, dando-lhes a oportunidade, através da agricultura de qualidade e não de quantidade, se posicionarem nos mercados globais. Portugal tem alternativa. O país que temos não é inimigo do país que queremos, dizia. Mas às vezes a política que temos é inimiga do país que queremos. Para um país diferente é preciso uma política diferente também, nomeadamente à esquerda. E para isso serve uma esquerda libertária, ecológica, europeísta, como a que o LIVRE representa neste Parlamento. Que queira, ao mesmo tempo, discutir as grandes mudanças visionárias de progresso, que alguns dizem que são irrealistas, mas que trouxemos ao debate deste orçamento, desde o rendimento básico e condicional, ao transporte escolar, ecológico e gratuito, propostas que, infelizmente, ficaram pelo caminho, mas que esperamos que consigamos fazer caminho com elas neste Parlamento e que tenham apoio mais à frente. Mas também fazer as mudanças que fazem a diferença na vida das pessoas. Alargar o subsídio de desemprego às vítimas de violência doméstica e dar apoios sociais aos casais que se mudam para o interior e aos trabalhadores e trabalhadoras que se queiram formar e qualificar. Apostar num programa de renovação das casas, a que chamamos 3C, Casa Conforto e Clima, que vá até aos 100% de reembolso para os escalões de mais baixo rendimento, que dê mais conforto e dignidade às pessoas nas nossas casas, que dê baixa fatura da energia e que nos permite ajudar a salvar o planeta e dar soberania energética à Europa. Neste orçamento, o LIVRE trabalhou para que o orçamento ficasse melhor agora do que aquele que nos foi apresentado. E significa o país ficar melhor do que aquele que tínhamos antes das últimas eleições. Permite-nos fazer um caminho que é um caminho difícil, mas construtivo. É por isso que o LIVRE não votará a favor deste orçamento, não podendo acompanhar a sua estratégia global, mas também não votará contra, porque algum caminho foi feito e esperamos que no caminho que temos para o orçamento de 2023, muitas destas ideias se venham a concretizar. Muito obrigado, Sr. Presidente.